Pronto Estão vendo a lousa? Sim Beleza Então É a aula É a aula É a aula número 8 Bem-vindo Finalmente Estamos falando de Álgebra categorial E a última vez Para lembrar isso A gente estava falando Como exemplo De grupos em categorias E Ficou claro, eu acho, como Como falar de outras Duas algébricas Eu deixei como exercício também De Formular O que é Um monóide, um anel Ou uma álgebra ali Ou sei lá O que é uma categoria Só em termos de De diagramas As operações Em áreas Assim eram Morfismos Do objeto Que a gente está falando Elevado a N Para G Portanto, a gente tinha que falar de produtos Finitos Pelo menos aquele produto finito Tinha que existir na categoria E Equações Que tinham que valer A gente conseguiu expressar Como Diagramas Computativas A gente usou Vários Vários Truques De como Formar novos Morfismos Através do produto A gente Falou como fazer Produtos de morfismos Não só de objetos A gente falou Do objeto Terminal E Como O produto De algum objeto Terminal Exumorfo Tipo, a gente Usou várias propriedades De produtos Em categorias Gerais Mas O que a gente Precisava Para isso Eram Produtos E Diagramas Computativos E Depois a gente Falou Dispostos Talvez vamos Voltar A isso Já Eu quero Inserir aqui Um outro jeito Não quero Falar muito Disso Mas Mas Isso na verdade É bastante Usado Por exemplo Na Geometria Algébrica A gente Podia Simplesmente Dizer Que A gente Podia Falar Da Estrutura A gente Quer Um Objeto E A gente Quer os Morfismos Necessários Tipo Multiplicação Inversão E Elemento Neutro E a gente Agora pode Requerer Em vez de Dizer Que Alguns Diagramas Comutam Que Para Todo A gente Está Numa Categoria Ambiente C Para Todo X Em C Todo Outro Objeto Este Conjunto Aqui É Um Grupo É Um Conjunto Conjunto Des Morfismos Que Quer dizer Mediante Estmofismos Vamos Olhar Aqui Por E Exemplu A Vamos Olhar Isto Aqui Eu Quero Que Isto Aqui Seja Um Grupo Quer dizer Em Particular Eu Quero Que Temos Um Ofismo De Multiplicação Desse Conjunto Agora Isto Aqui A gente Sabe Que Um Ponto Home Um Um Ponto Home Preserva Limites No Segundo Lugar Em Particular Produtos Portanto Eu Posso Também Escrever Assim Isso Aqui Aqui A gente Tem Um Um Mapa Já Dado Que É Pós Composição Como Aquele Mapa Multiplicação Do Grupo Isso Quer Dizer Pós Composição É Assim Por Exemplo O Diagrama Da Assetividade Seria Isso Aqui Três Vezes O Home XG Aqui Duas Vezes Aqui Também E Eu posso Sempre Identificar Mediante Esses Esmofismos Aquilo Aqui Por Exemplo Como X Para G Vezes G Vezes G Eu posso Aqui Fazer Por Exemplo Identidade De G Vezes M Pós Composição Como Isso Aqui M Vezes Identidade Pós Composição Como Isso E Se é um grupo Em conjuntos Isso é claro Isso quer dizer Acessividade Agora A gente pode Deduzir Se isso vale Para todo X Então a gente pode Deduzir Que O diagrama Correspondente De fato Comuta Na categoria C O lema De Uneda Implica Que A imação De Uneda Aquele Home É um Ponto Pleno E fiel Isso quer Quer dizer Que Se Separa Todo X Esse Diagrama Comuta Então O diagrama Original Aquele Diagrama Aqui Na verdade É Rom Vamos Vamos Fazer Isso Assim Outra Cor Isso é Rom X Aplicado Ao diagrama G G G G G G O rom Saindo Do Objeto Fixo X É um Functor Eu posso Aplicá-lo A qualquer Coisa Eu fiz Uns Diagramas E Cadê Meu Lápis Aqui E Assim Aplicando O rom A esses Morfismos Aqui Eu ganho Dois Morfismos Aquela Que vai Por cima E aquela Que vai Por baixo E se Esses Dois Sempre São Os Mesmos Em Conjuntos Depois De Aplicar O rom Eles Têm Que Ser Os Mesmos Antes Porque O O Lema De O De Onde Isso Sai É Fiel Se Algo Fica Igual Depois Então Tem Que Ser Igual Antes Bom Assim Eu posso Construir Que Se Dar Um Tal Objeto Esses Morfismos estruturais Mapeando Aquele Objeto Para As categorias Conjuntos Mediante Um Punto O rom Assim Se Isso Sempre Dá Um Grupo Então Tem Que Ter Ser Um Grupo Antes Já Então Segue Do Lema Geneira Que Das Condições De Ser Um Grupo Em Conjuntos Segue Que Foi Um Grupo Na Categoria C Assim Podemos Podemos Tirar As Condições De Grupo Em C E Não É Só Tipo Não É O Lema De Nira Inteiro É A Condição De Ser Fiel Uma São Dioneira Fiel Isso Que A Gente Precisa Então Isso É Uma Boa Opção De Simplesmente Ir Para os Conjuntos Já E Lá Pensar Em termos Da Noção De Grupo Que Vocês Conhecem Isso Funciona Graças ao Lema de Unida E Muitas Vezes Vocês Representa Na Categoria De Todos Esquemas Colocando Ele No Segundo Lugar Do Home É Um Punto Que Tem Que Toma Valores Em Grupos Isso É Uma Uma Definição Certa É Equivalente Ao Que Eu Estava Falando A Última Vez Bom Mas A Gente Vai Tentar Pensar Em termos De Categorias De Flechas E Ainda Na Última Vez Eu Estava Falando De Esboços E Isso Era Uma Tripla Numa Das Formulações Ambos Ocorrem É Uma Categoria Talvez Não Sei Peraí Acho Que Não Sei Acho Que Podemos Sei Assim Uma Categoria C Uma Coleção De Conas Uma Coleção De Peraí Não Sei Falei D Uma Coleção De Conas Uma Coleção De Coconas Que Nós Divem Alguns Conas D E Alguns Cono Pertencia O C Isso Quer dizer Isso É Algo Que A Gente Usa Na Noção De Modelo De Esboço Modelo De L É Um Limite Para Todo L Em L Maiúsculo E A Mesma Co Para Cones Co Limites Assim A A A E E Essas Funturas Simplesmente Vão Ser Funturas Que Jogam Certos Desses Coconas Para Produtos Não Quero Falar Tanto De Esboços Mas Vamos Adicionar Uma Coisa A Noção De Morfismo De Esboços Toda Coisa Que A Gente Introduce Tem Todo Tipo De Estrutura Vem Como Uma Noção De Morfismo Morfismo Aqui O Que É Morfismo De Dois Esboços Vamos Fazer Assim Isso São Funturas Entre As Categorias Que Jogam Os Cones Em L Linha Para Cones Em L E Bom Vamos Chamar Esse Funtor De F De Novo Tal Que F De L Limites Limites Vão Ser Limites Aqui Na Imagem E Colimites Vão Ser Colimites Seis Exemplo 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 Exemplos Típicos Da Dois Talvez Pelo menos São Reinterpretações De Teorias Tipo Vamos chamar Esse esboço De E-línea E-s-de-e E-línea Podia ser Esboço Da teoria Dos monóides E-podia ser O esboço Dos grupos No nível das categorias Isso simplesmente vai ser Uma A gente tinha essa outra noção Onde a gente podia só Colocar um grafo Aqui mesmo No nível dos Grafos Ou Categorias Isso vai ser Uma inclusão Tipo O de linha No caso Vai ser Vai consistir Só de Um Malfismo Aqui A gente tem O Diagrama Que define Monóide Tem uma Multiplicação Aqui E tem Um Diagrama De Assertividade E um Diagrama Do elemento Neutro O De linha Vai ser Aquele Esboço Dos grupos Que A gente Já Viu Também vai ter Uma Multiplicação E Uma Associatividade Mas vai ter Mais coisas Também vai ter Vai ter A inversão Por exemplo E o diagrama Que diz O que a inversão Satisfaz É tipo Uma inclusão O que O que Dá pra Entender Como A noção De monóide É Requeria Menos Estrutura Agora Segundo Exemplo Vamos Ver mais Um E linha Primeiro Esboço Dos Grupos E Podia ser O esboço Dos grupos Abelhanos Tuping Sandro Agora Tudo bem Isso funciona Bom A gente sabe Como é Esse esboço A gente tem Essas estruturas Assertividade E tal E aqui A gente Tem exatamente A mesma Estrutura Só que tem Um diagrama A mais Que a gente Requer Que Comute E E Essa Morfismo Tal Que troca Os dois Argumentos Também É tipo Uma Inclusão Aqui Simplesmente Ocorre Um diagrama A mais Que a gente Quer que Comute Aquele Tal Eu Devia Eu Devia dizer Como definir Isso Eu já falei De uns Truques Com Produtos E com A propriedade Universal Como dá Para Fazer Produtos De Morfismos E tal Essa Eu não Tinha falado A última Vez É assim Como Como é Que a gente Pode Trocar Os dois Argumentos Num par Bom É assim Eu Estou tentando Definir O mofismo De g Em si mesmo Para isso Sempre a gente Pode usar A propriedade Universal Do g No Codomínio Que Qual Que O mofismo Está lá É determinado Pelas Composições Como As Projeções A gente Tem uma Primeira Projeção Para O Primeiro Fator Uma Segunda Projeção Aqui Agora Como o g Eu posso Colocar Aqui A Segunda Projeção E Aqui A Primeira Projeção É É Um par Mofismos Portanto Vai existir Essa Coisa Aqui E Essa Eu defino Como sendo Tal Que troca Os argumentos Tem comentários Beleza Temos Esboços Dos grupos Em ambos Os casos Foi assim Que Eles são Um tipo De inclusão Mas Eles são Um pouco Diferentes No Primeiro Caso No Som De monóide Requeira Menos Estrutura A gente Não tem Aquele Mofismo De inversão Aqui No 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 segundo No segundo Caso A gente Tem a Mesma Estrutura Os Mofismos Que precisamos Para Definir Um grupo Mas A gente Tem um Requerimento A mais Um diagrama A mais Que tem Que comutar Isso Também Dá Um Tipo De inclusão Aqui Temos Mais Axiomas No Outro Caso Tínhamos Mais Estrutura Mas Em ambos Os casos Isso Induz Um Funtor Na Outra Direção Entre os Modelos O Mofismo Nes Bolsa Samos Dizer Assim De E Linja Em E Sind Du Som Funtor Dos Modelos De E Para Os Modelos De E Línea Esquece É Precomposição Eu acho Que ajuda Bastante Ver A noção De modelo De esboço De um Um De um Pouco Diferente Vamos Lembrar Como Definir Isso Eu falei Que Isso É Um Funtor Daquele D Para Categoria Alvo Que Joga Os Conos Aqui Em L Para Conos Limites E Os Conos Aqui Em C Para Conos Limites Lá Agora Dado Uma Categoria C Qualquer Eu posso Vê-la Como Esboço Vamos Chamar Defino Esboço Assim Talvez Vocês Estão Adivinhando A parte Categoria É O próprio C A parte Dos Conos Limites São Todas As Conos Limites Em C Meus Conos Com Limites Em C E O modelo De Esboço Assim É A Mesma Coisa Que Um Ofismo De Esboços Para Aquele Esboço Canônico Da Categoria Vamos Chamar Ele Assim Para Verificar Isso O modelo De Esboço É um Funtor Entre as Categorias Que Joga Os Conos Aqui Para Conos Limites Em C E Os Co-conos Aqui Para Conos Com Limites Em C Isso É a Mesma Coisa Que Dizer Que É Esboço É Movimento De Esboços Do Nosso Esboço Dado Para O Esboço Canônico De C Então Vamos Então Isso É Home Em Esboços De E Para Os Esboços Canônicos De C Isso É Essa E Se Esse Nosso Moffismo De Esboço Se Chama F Então Isso É Precomposição Começa Um Modelo Digamos M Pode ser visto Como Fiz Um Disposto Aqui Eu Jogo Para Aquilo Agora O que é Isso No Exemplo 1 É A Tinha O esboço Dos Monóides E O esboço Dos Grupos E Esse Punto Induzido Vai Esquecer Que Um Grupo Foi Um Grupo E Só Lembrar As Estruturas Monóides Modo Modo E Linha Era Os Esboços Dos Monóides Modo E Os Esboços Dos Grupos Essa Coisa Induzida É O Funtor De Esquecimento Essa Inclusão De Esboços Diz Que Toda Coisa Que Satisfaz Essas Condições Também Satisfaz Essas Condições E Portanto A gente Tem Um Funtor De Esquecimento É A Mesma Coisa Como No Exemplo 2 Lá Vai Ser O Funtor Esquecimento Que Esquece Que Um Grupo Abeliano Era Abeliano Mas Ainda É Um Grupo Se A gente Lembra Esse Movimento É Típico Que Morfismos De Teorias Esboçam Um Jeito De Falar De Uma Certa Teoria Teoria Grupos Teorias Monóides Induzem Morfismos Na Direção Oposta Entre As Categorias De Modelos Nem Nem Sempre Precisa Ser Um Morfismo De Esquecimento Assim Mas Agora No Mundo Dos Expostos Eu Pensei Em Outros Exemplos Beleza Eu Quero Falar De Uma Coisa Super Rapidinho Mas Tipo Tem Entra Detais Última Coisa Sobre os Esboços Existe Um Produto Tensorial De Esboços Ah É É Chamado Assim Mesmo É Produto Tensorial E Ele tem A Seguinte Propriedade O Fismo De Esboços Agora Eu Acho Que Isso vale Para Qualquer Esboços Mas O que Interessa É Quando O Alvo É Uma Categoria Um Fismo De Esboços De E Para Algum Esboços E Para Para Os Modelos Uma Outra Esboço Em Línea Numa Categoria C Sem Bigeção Com Isso Aqui Visto Como Esboço Canônico Talvez Eu Devia Introduzir Uma Letra Um Pouco Mais Distinguida Vamos Fazer Coisas Duplas Aqui Melhor Então Isso Quer dizer Modelos Do Esboço E Em Modelos De Línea Em C Então A mesma Coisa Que Modelos Daquele Esboço Tensorial Em C Eu posso Falar Disso Tipo Ainda Anotar Aqui Essa Coisa Modelos De E Na Categoria Dos modelos De E Línea Na Categoria C É a mesma Coisa Que Modelos Da Novo Esboço Simplesmente Em Si Eu Eu acho Bem Legal Essa Construção A Gente Vai Ainda Ver Uma Coisa Semelhante Para Teorias Algébricas Bom Eu Dei A Última Vez Esse Exercício Que Um Grupo Na Categoria Dos Grupos É Um Grupo Abeliano Vamos Chamar Aquele Bosto Dos Grupos Grupos Isso é A mesma Coisa Que O Modelo Dos Grupos Abelianos Isso é Um tal Exemplo A gente Pode Falar De Modelos De Esboços Em Outras Em Qualquer Categoria Em Particular Em Categoria De Modelos De Outros Esboços E Isso Aqui Significa Grupos Tem Que Ser Exor Com Esboço Dos Grupos Esboço Dos Grupos Abelianos Aquele E Com Dois Fraços Era Eu Mudei A notação Posteriormente É Aquela Construção Dada Uma Categoria C Eu Posso Criar Um Esboço Para Dela Dizendo A A Parte Categoria Do Esboço É O C A Parte Dos Conos Limites Do Esboço São Todas Conos Limites Do C Parte Dos Conos Co-conos Co-limites São Todas As Co-conos Co-limites Em C Essa Construção Aqui E A Construção Tipo Facilita Falar De Modelos De Esboços Porque Assim Isso Se Torna Um Morfismo Entre Esboços O Modelo De Esboços Em C É Um Morfismo De Esboços Para Aquele E Diz C Beleza Aqui Vem Um Fato Bem Legal Dá Para Perguntar Se Esse Potensorial É Computativo Ou Não Isso É O Caso É São Isomorphas Na Categoria Dos Esboços D Somens C Os Agora vamos ver Os Limits De E Comutam Com Os Limits De E Linha E vice Versa Então Isso Quer Dizer O Que Eu Acho Que Vou Deixar Isso Para Quem Já Entende Que Estou Falando Como Computação De Limites E Com Limites Eu Só Vou Para os Outros Dizer Isso Em Particular Quando Só Acorrem Limites Isso É Computativo Qualquer Todas Limites Comutam Como Todas Outros Limites Seja O Que Isso Significa E Eu Quero Dar um Exemplo Ah Ah Vamos Sei lá Nem sei se Esse tipo De estrutura Existe Mesmo Um Esboço Para Categorias O que é Uma Categoria Dentro De Uma Outra Categoria A Gente Vai Precisar De Um Objeto M E Um Objeto O A Gente Precisa De Morfismos Domínio E Codomínio Source And Target E A gente Precisa De Um Ah E Também Um Morfismo De Identidade Todo Objeto Tem Um Morfismo Associado Que Identidade Nesse Objeto E A gente Quer Uma Composição Entre Dois Morfismos Mas Só Quando O Codomínio De Um É É O Domínio Do Outro Agora Isso Quer dizer O que Quer dizer Isso É uma Notação Para Isto Quer dizer O seguinte Que Temos Um Pullback Source Target Então Aqui O Outro Tipo Limite Em Conjunto Isso Seria Realmente O Conjunto Das Pares De Morfismos Tal Que Um Termina Onde O Outro Começa E A Composição De Morfismos Vai Ser Definida Como Domínio Aquilo Depois A Gente Tem Diagramas De Associatividade Da Composição E De Neutralidade Das Identidades Tipo Dá Para Dizer Assim Em Termos De Flechas O Que É Uma Categoria E Se Vocês Olhem O Que Sai Na Categoria De Conjuntos Sai A Noção De Categoria Pequena Mesmo Agora Tem Isso E Vamos Dizer Linha É Os Grupos Eu Também Dei Um exercício Da Última Vez Que Era Para Mostrar Que Um Grupo Quer dizer Um Modelo De E Linha Na Categoria Das Categorias Assim Isso É A Mesma Coisa Que Um Grupo Talvez É Bom Escrever Assim Mais Curto Um Grupo Na Categoria Categoria É A Mesma Coisa Que Um Grupo Nos Modelos De E Na Categoria Conjuntos Agora Ambos São Definidos Só Em Termos De Limites Posso Dizer Que É Uma Categoria Nessas Termos Aqui Usando Limites Só Aquele Pullback E Um Sergama De Assistividade E Grupos Também Eu Só Uso Produtos Até E Portanto Bom Isso Aqui A gente Sabe É É Home Em Esboços Em Línea Para Aquele Esboço Canónico Dos Condelos De Em Conjuntos Portanto Isso É Home Em Esboços Isso Aqui Agora A gente Tem Dois Esboços Que Só Usam Limites Portanto Isso Comuta Eu Posso Escrever Isso Na Outra Ordem Agora Colocando Aquele I Línea Para Dentro De Novo Eu Ganho Home Esboços De E Em Modelos De I Línea Em 7 Falta um E Aqui É Só Notação Para A Seguinte Coisa Isso Quer Dizer Objetos Categorias Na Categoria Dos Grupos E Exercício Agora Verifique Isso A Mão O exercício Da última vez Era que Isso Era mostrar O seguinte Que isso Aqui É a mesma Coisa Que Um Objeto Grupo Na Categoria Grupo 8 Tanto Faz Se Vocês Já Começarem A Pensar Sobre Isso É Bom Se Não Isso Aqui Independente Dá Para Verificar Dá Para Pensar Primeiro Que É Um Objeto Grupo Na Categoria As Categorias É Um Monte De Estrutura E Dá Para Reformular Isso Até Chegar Nessa Coisa Dá Para Ver Que Isso É A Mesma Coisa Que Objeto Categoria Na Categoria Os Grupos Isso Não É Um Acaso Isso É Isso Sai Do Fato Que Ambas As Ambas As Estruturas Só Usam A A A Noção De Limite Não Tem Limite Nesse Então A Mesma Coisa Vai Acontecer Como As Outras Coisas Que A Sabe Tipo Monóide Em grupos É a Mesma Coisa Que um Grupo Em Monóide Por Exemplo Que Que Provavelmente Vai Ser Grupo Abelhano De Novo Assim Vai Ser E Sei lá Um Anel Em Monóide É É Mesma Coisa Que Monóide Em Anel É Assim Tipo Se Vocês Tentam Fazer A Mão Que É Aquele Exercício É Bastante Trabalho Tem Muitos Detais Para Checar Mas Tem Tem Uma Razão Sistemática E Foi Só Isso Que Eu Quis Dizer Para Vocês Sem Entrar Na Prova E Sem Entrar Na Construção De Produto Sensorial De Esboços Não É Super Complicado Mas Será Eu Acho Legal Saber Isso Dessa Coisa Andando Pela Matemática E ver Esse Tipo De Troca De Estrutura Sistematicamente Sem Saber De Onde Vem Isso Se Depois Vocês Estão Com Muita Curiosidade Então Vocês Podem Entrar Na Prova Mas Acho Legal Simplesmente Estar Consciente Desse Fato Beleza Ok Então Quero Ir Para Uma Outra Parte Tudo Que a gente Falou Até Agora Foi Já Álgebra Categorial Mas Nem Entrou Na Ementa Sim Fala Eu tenho Uma Pergunta Nesse Existe Algum Teorema Porque Você Está Construindo São Como A gente Pode Dizer São O Monóide Grupo E Categoria São Todas Algébricas Estruturas Algébricas Nesse caso Categorias Não São Categorias Categorias São Uma Noção Que Usa Outros Limites Não Só Produtos Estruturas Algébricas São Aquelas Que Só Usam Produtos Categorias Usam Outros Limites Tem Um Pullback Aqui Na Formulação De Que É Uma Categoria Tem Essa Noção De Estrutura Limites É Aquilo Podemos Definir Isso Uma Estrutura Limite É Uma É Dá Para Definir Através De Um Esporte Que Só Usa Limites Onde A coleção De Cocones É Vazia Aí A minha Pergunta Também Já Não Vai Ser O Caso Mas Se Tem Algum Teorema Que Garante Essas Igualdades Entre Estruturas Em Determinada Categoria Por exemplo Monoide Grupo Grupo Monoide É a Mesma Coisa Mas Se Existe Teorema Unifica Nesse Caso Como Estruturas Todas São Algébricas Funcionam Mas No caso De Categoria Não Bom Então O Teorema Geral É Esse Que Eu Tentei Dar Um Sumário O Teorema É Dado Dois Tipos De Estrutura Limite Isso Quer dizer Dá Para Definir Através Do Mesboço Limite Então Temos Essa Coisa De Comutar Modelos De Estrutura A Em Modelos Estrutura B Em Alguma Categoria C São A Mesma Coisa Que Modelos De B Em Modelos De A Em C Isso Vem Daquele Produto Textorial Que Comuta No caso Dos Limites Isso Respondeu A Pergunta Sim Beleza Valeu Obrigado A Prova Eu Pergunta Aqui O Lucas Está Perguntando Se o Produto Textorial Sempre Existe Existe Sim Sempre Um pouco misterioso, talvez, o que eu fico falando. Então, o produto tensorial é assim. Dado um esboço DLC e um esboço... D linha, L linha, C linha. A categoria subjacente vai ser o produto das categorias. Os cones-limites vão ser... Os cones-limites desse tipo... Vamos fazer um conjunto aqui. L vezes D linha. D linha em... Objeto aqui. E com limites também. Eu vou já dizer o que eu quero dizer com isso. Tipo, a construção é simples e sempre funciona. É tudo o que eu quero dizer. Por que exatamente isso vai definir... Por que os modelos daquilo vão ser os modelos do primeiro esboço, não os modelos do segundo? Isso requer um pouco de pensamento, mas tipo... É nada profundo. É uma construção mais ou menos, mas é isso que eu quero evitar. Então... Agora... Quais são esses cones-limites? Tipo... Se eu tenho um... Cone-limite... Em D, que é assim... De um... De dois... De três, digamos... De dois... De dois... Um... De dois... De dois... De três... De três... usando aquele mofismo e a identidade no de linha de um de linha e de dois de linha sempre usando identidade no segundo lugar então é uma construção super simples daquele produto tensorial sempre existe e ele faz aquele papel beleza então ops 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 Então, essa linguagem desses boços, ela é legal, ela também leva a muitas aplicações e também tem mais ramificações teóricas. E uma vantagem dela é que ela expressa justamente o que eu estava pensando no início, tipo, o que é um grupo de uma categoria, é um bando de diagramas. É o que a gente quer dizer num caso concreto, normalmente. Qual é aquele grupo na categoria, ah, vamos dar o morfismo, o objeto, vamos checar que tal diagrama comuta. Agora, para considerações teóricas, tem umas coisas melhores para usar, em vez de esboços. E agora, para falar... Só de álgebra, de novo. Vamos falar de teorias de Lovia. O que é isso? A ideia é só vaga para começar. Em vez de só pensar nas diagramas que a gente realmente precisa para representar um grupo, que eram aquelas, né, a gente precisa da multiplicação, e a gente precisa da inversão, e a gente precisa de certos diagramas computativos, né? A gente precisava de vários produtos aqui, construções com produtos. E no mundo das respostas, a gente simplesmente, tipo, coloca uma marca lá. A gente declara que tal objeto é para ser o produto do G como si mesmo. Agora, a gente podia... Agora, a gente podia... Também realizar essa noção de grupo... Completando essa coisa para ter uma categoria inteira com todos os produtos finitos. E aqui, a gente vai ter muito mais coisa. A gente tem essas coisas. mais, por exemplo, G elevado a 17, né? A gente pode tomar mais produtos desses objetos. A gente tem... G... Moffismos a mais. Também a gente tem, tipo... G elevado a 3, digamos... Vamos fazer assim. G vezes G vezes G. E a gente podia multiplicar os primeiros dois e inverter o segundo. É um outro morfismo que a gente tem, né? Se uma categoria tem todos os produtos, isso quer dizer que ela também tem aqueles novos morfismos que a gente pode formar através de produtos. M vezes I, a gente pode fazer também o I vezes I vezes I vezes I. Mas quando temos um grupo numa categoria com todos os produtos finitos, então, esse grupo vai vir com muito mais estrutura em volta dele também. Ele vai também ter todos esses morfismos aqui. Isso é a ideia de teoria algébrica. E a gente pode falar de teorias algébricas sempre quando os grupos, a categoria ambiente onde queremos falar de grupos, tem todos os produtos finitos. Nesse caso, não faz diferença em termos de expressividade. Tem os esboços produtos. Esboços que são aqueles esboços onde não usamos co-cones. E todos os cones são cones com base discreta, que determinam que algo seja um produto. E essa noção de teoria algébrica é igualmente poderosa sempre que consideramos estruturas algébricas em categorias onde tem todos os produtos finitos. Ok, é uma situação bem usual. Então, vamos definir. Que é uma categoria que é uma categoria algébrica. Teoria algébrica ou teoria gelovia. Isso é uma categoria algébrica ou teoria gelovia. Isso é uma categoria algébrica. Isso é uma categoria. Tal que existe um objeto lá dentro e todos os outros objetos são produtos de várias cópias daquele objeto. São potências daquele objeto. O objeto é isomorfo a x elevado a n. E todos os outros objetos também existem. Então, vamos lá. uma observação também é uma definição usual a gente também podia dizer que os objetos são os números naturais para todo o número natural a gente tem um único não um único, mas um único ao menos esmofismo, objeto que é x elevado a 1 aí tem x elevado a n para todo n e isso inclui o 0 x elevado a 0 vai ser o objeto terminal um modelo de uma teoria algebrica desculpe, eu acho que vou mudar a norma dessa categoria A gente vai querer ver isso como teoria mesmo eu vou usar um T como linha dupla o modelo de uma teoria algebrica T numa categoria C é um Funtor que tem que ser que preserva produtos de novo isso isso simplesmente significa que a imagem de um cone produto aqui vai ser um cone produto lá a noção é bem perto de modelo de um esposo produto não tem tanta diferença mas vamos já ver qual é a diferença a diferença é essa que bom, os modelos vão ser os mesmos mas se eu tomo um esboço produto ou a teoria algebrica daquela aquela noção os modelos vão ser os mesmos dá para expressar a mesma coisa só que aqui temos muito mais é estrutura que é elevada para a coisa apropriada peraí vamos preciso pensar onde onde continuar com essa história melhor tomar um exemplo mesmo vamos olhar a teoria algebrica dos anéis comutativos eu vou já dizer o que é isso é legal eu falei assim a gente vai completar aqueles diagramas soltos para dar uma categoria inteira onde esses diagramas aparecem também mas parece muita outra coisa mas qual é essa outra coisa dá para dizer bem concretamente o que é a teoria algebrica dos anéis comutativos é a categoria dos anéis comutativos livres op a oposta livros e finitamente gerados bom bem curiosos para para ver a primeira vez mas isso tipo isso é uma categoria bem concreta todo mundo consegue ver que isso existe vamos ver para deixar tudo mais concreto o que é um anel comutativo finitamente gerado livre finitamente gerado quer dizer gerado por um conjunto finito vamos dar nomes para os elementos x1 a xn como funciona criar o anel computativo livre que contém esses elementos a gente tem que começar com esses elementos e aplicar todas as operações possíveis no anel computativo que são mais e vezes e a gente tem as constantes 0 e 1 e criar todos os termos que podem identificar os termos que tem que ser os mesmos pelos axiomas do anel computativo isso quer dizer no fim a gente pode criar todas as somas formais de x1 até xn e potências produtos o que sai no início no fim são os polinômios anel dos polinômios em x1 e xn em particular temos o anel livre anel computativo livre gerado por nenhum elemento do conjunto vazio de geradores são os inteiros para ter um anel a gente precisa de um elemento 0 um elemento 1 e a gente precisa de todas as somas assim a gente a gente tem 1 mais 1 mais 1 e 1 mais 1 mais 1 assim adiante a gente precisa de inversos aditivos portanto tem os negativos a gente precisa de produtos mas eles já estão lá nos inteiros eles só satisfazem as equações que valem em qualquer anel então z é o anel computativo inicial quando a gente junta mais elementos então a gente ganha os termos desse tipo beleza vamos ver então o que é um a gente precisa verificar primeiro que isso aqui realmente é uma teoria de Lovia uma teoria algébrica no sentido de definir vamos chamar essa categoria de T anel beleza T anel de fato é uma uma teoria algébrica essa é a primeira coisa para checar a coisa que estou falando aqui vale sempre para todo tipo de estrutura algébrica a gente sempre toma esses exemplos computativos esses exemplos livres gerados op e isso sempre vai dar teoria algébrica correspondente vamos ver aqui a gente precisa verificar que tem um objeto lá tal que todos os outros objetos são as potências dele aquele objeto vai ser Z junto X o anel livremente gerado por um elemento tem aquele objeto tal que todo outro objeto nessa categoria mas sem o op é um co-produto de copias Z junto X coprodução em anéis é o produto tem que ser real sobre Z mas mas eu vou já provar de outro jeito também e Z todos os objetos aqui nessa categoria são da forma Z adjunto X1 Xn isso simplesmente são N copias daquilo uma objeto alternativo de ver isso o conjunto X1 A Xn é um coproduuto na categoria dos conjuntos é a união desjunta daqueles subconjuntos de um elemento só agora o funto anel livre é uma junta esquerda portanto preserva coprodutos e portanto ele vai jogar isso aqui para o coproduto dessas coisas o funto anel livre joga esse conjunto para anel de polinômios mas ele joga esse conjunto para o coproduto seja qual for aquele coproduto dos anéis que saem daqui agora porque a gente sabe isso aqui é coproduto em anéis e a gente sabe que esse funto preserva coprodutos porque é uma junta à esquerda portanto isso aqui tem que ser esmóforo essa coisa e assim a gente também consegue provar que o coproduto daqueles anéis aqui vai ser esse anel de polinômios com várias variáveis então a gente sabe que a categoria nessa categoria dos anéis computativos finitamente gerados livres tudo é coproduto de cópias daquele objeto Z adjunto X e portanto a categoria oposta tem essa probabilidade que tudo é produto de cópias daquilo isso foi a prova que de fato temos uma teoria algébrica aqui e para terminar vou dar uma indicação porque os modelos dessa teoria algébrica são de fato a mesma coisa que anéis ou tenho uma questão aqui não bom eu defini um modelo de uma teoria algébrica como um funtor que preserva produtos vamos olhar um único modelo ponto f de anel para sei lá onde C vocês podem pensar em conjuntos aqui C sendo os conjuntos que preserva produtos então vamos ver isso anéis instrumentos gerados livros op para C é isso o que acontece nos objetos a gente tem aquele objeto ele vai para algum objeto C aqui dentro em objetos aquele funtor já é determinado completamente se a gente sabe aquele C porque o resto aqui dos objetos são produtos daquele e o funtor preserva produtos então isso só vai para potências de C vamos a objeto se o funtor F é determinado pois porque já segue que os outros objetos aqui esses vão para ser levados a N porque isso aqui é o produto naquela categoria oposta e tem aquele outro que tem o objeto inicial na categoria zonês que é o Z portanto ele é terminal na categoria oposta aqui então isso vai para ser levado a zero que é objeto terminal beleza e o que acontece nos morfismos para cada par de objetos aqui na teoria da Neis ou seja para cada par de elevado a xm os morfismos entre estes aqui na categoria aneis para C o punto mapeia esses morfismos aqui para morfismos em C seja que for então a gente tem aquilo a gente tem eu vou simplesmente escrever aneis aqui e porque bom aneis op eu quero ver de onde vem a estrutura de anel no nosso sentido a gente já sabe que é um anel numa categoria vai ser um objeto e um objeto R digamos o C aqui a gente precisa de um morfismo C vezes C em C que faz o papel de multiplicação um outro que faz o papel de adição e eles têm que satisfaz várias computatividades então a gente vai precisar descobrir esse tipo de estrutura em C agora nosso morfismo fornece um mapa daquele ROM para ROM em C do C elevado a N em C para todo N porque C elevado a N é a margem do F dessa coisa aqui agora vamos reformular o lado esquerdo isso aqui é ROM em a N OP eu posso repetindo as flechas eu posso falar de anéis mesmo na outra direção agora estamos falando de algo que a gente sabe lidar isso aqui é o anel livre sobre um elemento isso é totalmente determinado sabendo para onde vai aquele X bom ROM em 7 esses morfismos aqui simplesmente cada mapa aqui escolhe uma imagem do X e pronto então isso aqui está em bi-jeção com os próprios prinômios então um tal funtor que preserva produtos ele nos fornece um objeto e um bando de operações naquele objeto operações enárias uma operação enária para cada polinômio isso é exatamente o que a gente tem para um anel um polinômio é construído usando vezes e mais e zero e um e isso é exatamente o que a gente tem em qualquer anel então esse tipo de operação que sai de um polinômio faz sentido em qualquer anel e isso é o que a gente ganha aqui então isso aqui são exatamente as operações em áreas que temos em qualquer anel agora especificamente de onde vamos tirar a adição e a multiplicação bom elas são vamos fazer a coisa completa a gente precisa zero e um isso é o que a gente precisa na formulação usual de que é um anel então adição e multiplicação são mapas binárias portanto a gente tem que olhar aqui quais são os polinômios em duas variáveis que vão nos dar esse mapa é vai ser simples mas isso adição de c vezes c em c e multiplicação c vezes c em c eles correspondem a algum mapa aqui do z elevado a x para lá para lá para lá a gente aqui pega a adição de duas variáveis aqui a multiplicação de duas variáveis o elemento zero corresponde a algum mapa aqui o elemento um também nesse caso a gente tem que pôr o z aqui o o anel inicial e revetendo as flechas a gente vai ter um mapa de z para lá não de z elevado a x para z sim determinado pela imagem do x aqui e isso corresponde a simplesmente um elemento de z e a gente escolhe o elemento zero aqui elemento um lá sim é assim e agora a pergunta é por que então comutam aqueles diagramas de acessatividade de inversão do aditivo e tal coisa porque eles correspondem a identidade em anéis tipo a gente tem essa adição a gente também tem uma outra coisa que é x2 mais x1 mas eles são a mesma coisa aqui naquele anel portanto eles correspondem ao mesmo a mesma operação aqui e essa é a ideia de teorias de Lovia como eles codificam operações em áreas e já estou longe do fim da aula então é melhor eu terminar e receber perguntas a gente vai retomar isso e dar mais exemplos a próxima vez beleza alguma pergunta eu acho que não vai ter pergunta então exercício verificar as axiomas de anel para as operações aqui nessa categoria ser obtida assim se vocês acham mais fácil vocês podem tomar ser igual a 7 isso já é o mesmo exercício nunca vejo aqui essas operações estrela satisfazen os axiomas de anel os axiomas bom parece que não tem mais perguntas é não tem perguntas vou já anunciar semana que vem na sexta eu não posso dar uma prova não posso dar aula então a próxima vez é só na quarta e a quarta vai ser o último dia onde temos aquele rocket chat se eu não conseguia substituir para outra coisa portanto é uma boa ideia já gravar aquele link da aula em algum lugar a gente vai também olhar o rocket chat lá vamos talvez fazer uma coleta de endereços de e-mail alguma coisa para manter contato então mesmo então mesmo se vocês não atendem na quarta vão para o rocket chat algum dia na semana que vem porque depois ele vai terminar possivelmente vamos ver ah beleza eu vou pensar em algo que seja viável para a gente fazer sim é como disponibilizar o material beleza deixa eu parar a gravação beleza 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 Obrigado.